Fala galera, Felipe Adalto mais uma vez aqui no canal do Ibrexp para trazer uma dica para vocês sobre o WhatsApp. Pegando um pouco o gancho galera do nosso último vídeo, onde eu falei sobre se comportar como um empreendedor, como uma empresa no mercado imobiliário, eu venho trazer aqui uma dica matadora. A apresentação, a sua foto no WhatsApp. Muitos profissionais não se atentam a isso e hoje o WhatsApp é uma ferramenta no qual a gente conversa com os clientes mais de 90% através dessa ferramenta que é o WhatsApp. E como que está a sua apresentação? Vamos lá, a primeira imagem é a que fica. Eu vejo muitos colegas no mercado com fotos de óculos escuros, com cerveja, na praia sem camisa. Será que essa é a imagem que a sua empresa deveria mostrar para o seu cliente? Então eu quero deixar aqui a importância dessa ferramenta, mas de ser usada de uma maneira profissional. O seu WhatsApp precisa ter uma foto qualificada, uma foto onde traga seriedade e autoridade para você profissional. Mas aí você pode estar se perguntando, Ah Felipe, mas então eu não posso colocar a foto que eu desejo no meu WhatsApp por conta do cliente? Sim. Se você quer ser um profissional qualificado, quer passar autoridade, Então eu vou dar uma dica para você. Tenha um contato pessoal e um contato profissional. Isso vai qualificar e deixar o seu trabalho mais profissional do que você imagina. Então essa é mais uma dica aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário se você quer sugerir algum vídeo para que o Ibrest possa trazer conteúdo para vocês. Fiquem à vontade e se você ainda não curtiu o canal, vai lá e curta para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho